Tem 10 processos, 48.500, 16.03.2011.85, 65.89.2010.25. A alteração da resolução transativa 3.362 de 2012, que autorizou as centrais elétricas do norte do Brasil, S.A., implantar reforços em instalação de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer o valor das parcelas adicionais da RAP para esses reforços. Diretor-relator, doutor Antra Pepitone. A resolução autorizativa 3.362 autorizou as centrais elétricas do norte do Brasil a instalar dois modos de entrada de linha 230 KV na subestação Miramar e dois modos de entrada de linha 230 KV na subestação Utinga, adequar os dois circuitos de linha de transmissão Utinga-Miramar para operar em 230 KV e adequar a linha de transmissão 230 KV Utinga-Santa Maria para permitir a expansão da subestação Utinga. E por meio da carta 65, de 2 de outubro de 2013, a Eletronorte informou a ANEL que a implantação da subestação Utinga-Miramar, dos reforços da subestação Utinga-Miramar e da linha de transmissão Utinga-Miramar, dependiam da liberação da linha pela concessionária de distribuição Celpa e solicitou postergação do prazo para a execução das obras para julho de 2014. A SRT, pelo ofício 240, de 5 de novembro de 2013, solicitou à Celpa manifestação a respeito do assunto. A distribuidora, mediante a carta 304, de novembro de 2013, solicitou a concessão do prazo para a entrega final das obras necessárias à sua responsabilidade até julho de 2014. E a SRT, pela nota técnica nº 5, de 9 de janeiro de 2014, recomendou a emissão de despacho conjunto SRT-SCT para alterar o cronograma de obras de 24 para 29 meses, conforme a portaria 736, de 11 de setembro de 2007. O despacho nº 50, de 10 de janeiro de 2014, foi publicado, então, no Diário Oficial da União, em 13 de janeiro, e alterou o cronograma da resolução 3.362, de 2012. A Eletronorte, por intermédio da carta 30, de 10 de março de 2014, informou nova postergação das obras sob responsabilidade da Celpa, o que impediria o cumprimento do prazo estabelecido no despacho 50, e solicitou, mais uma vez, postergação do prazo para a execução das obras autorizadas pela resolução 3.362, de janeiro de 2015. SRT, pelo ofício 155, de 27 de maio, solicitou manifestação da Celpa a respeito do tema, e a concessionária de distribuição, mediante a carta 158, solicitou fosse concedido o prazo para a entrega final das obras sob sua responsabilidade até agosto de 2014, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de alteração da resolução que trata dos reforços e fixação de RAP adicional. O fundamento jurídico está no artigo 17 da Lei nº 9.074, combinado com os artigos 6º e 7º do Decreto 2655. Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspecto de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O novo prazo solicitado pelo Eletronorte posterga de 29 para 34 meses o prazo definido no despacho nº 50, de 2014, para a entrada em operação comercial das obras autorizadas. Isso implica a postergação do prazo para a realização das obras de 42% em relação ao prazo original, definido na resolução 3.362, de 2012. Segundo a SRT, a Consolidação de Obras Rede Básica, período 12-14, informou que a implantação do reforço objetivava evitar sobrecarga em contingência de um dos TRs 230-69KV nas subestações Guamá ou Utinga, que atendem a cargas na área metropolitana de Belém. E por considerar que a transmissora está impedida de implantar os reforços autorizados em razão da não liberação pela CELPA da linha de transmissão Utinga-Miramá, a SRT então recomendou, com o que se concorda, alterar o prazo para a entrada em operação comercial do reforço na subestação Utinga-Miramá e na linha de transmissão Utinga-Miramá de 15 de agosto para 15 de janeiro de 2015. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.6589.10.2015 e 48.500.00.1603.2011.85, voto pela emissão de resolução como a minuta anexa, com o objetivo de substituir o anexo 1 e 2 da resolução 3.362, de 28 de fevereiro de 2012, alterando o prazo para a implantação dos reforços autorizados de 15 de agosto de 2014 para até 15 de janeiro de 2015, ao voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da detoria pela emissão de resolução como minuta anexa, com o objetivo de substituir os anexos 1 e 2 da resolução autorizativa nº 3.362, de 28 de fevereiro de 2012, alterando o prazo para a implantação dos reforços autorizados de 15 de agosto de 2014 para até 15 de janeiro de 2015. Próximo.